Vamos agora para Macaé falar sobre a falta de energia no posto de vistoria do Detran. Olha só, hein? Tá tudo capenga mesmo. Roda aqui. Os funcionários do posto de vistoria do Detran de Macaé não aderiram à greve estadual, mas por outro lado, sofrem com a falta de energia. Hoje o posto ficou sem luz durante todo o dia e as vistorias tiveram que ser adiadas. Quem chegava no local para ser atendido tinha que voltar para casa. Ninguém soube explicar o motivo do corte de luz, mas segundo informações de funcionários, a situação já vai ser normalizada amanhã e um representante estadual do órgão vai até Macaé resolver tudo com a ampla concessionária de energia da cidade. Quem precisa vistoriar o carro e pegar o certificado de registro e licenciamento de veículo torce para que nada mais atrase. Eu fico me perguntando onde vai parar a situação do estado do Rio de Janeiro. Imagina só não ter energia elétrica no posto do Detran. Imagina os salários dos servidores, o que vai acontecer nos próximos meses.